Muito bem, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor, meu nome é Márcio e nesse vídeo quero revisar algumas questões de potência elétrica e de hidrostática. Vamos lá? Então olha aí a primeira questão de potência elétrica, né? Vamos dar uma lida. Quando ligado a uma tensão de 100 volts, um aquecedor elétrico recebe uma potência elétrica de 1.800 watts. Calcule letra A, a intensidade da corrente elétrica no aquecedor. Então o item A é basicão, é aplicar o conceito de potência elétrica. Potência elétrica a gente calcula multiplicando a tensão e a corrente. Vamos lá. Então vamos colocar aqui a letra A. Potência elétrica é o produto da tensão e da corrente. Ele informou que a potência é de 1.800 watts. A tensão é de 100 volts, vezes a corrente que eu quero descobrir. Então o 100 multiplicando, você passa a dividir. 1.800 dividido por 100 vai dar a corrente elétrica. Então temos aí uma corrente elétrica de 18 amperes. Simprão, né? Aí está a resposta. Letra A. Na letra B, ele quer a energia elétrica recebida pelo aquecedor em uma hora de funcionamento em quilowatt-hora. Então vamos lá, vamos colocar aqui a letra B. Muito bem. Potência. Agora a gente está interessado na energia elétrica. Potência, então, vamos usar a definição geral de potência, que é energia, uma variação de energia, no intervalo de tempo. Essa é uma definição geral de energia, vai valer em qualquer parte da física. O tempo que está dividindo, eu vou passar para o outro lado. Ele vai multiplicando, e aí obteremos uma expressão para calcular a energia a partir da potência. Energia, potência, vezes intervalo de tempo. Vamos substituir os valores. A potência vai ser 1.800 watts. Ok? O tempo é 1 hora. Então, ficamos com 1.800 watts vezes 1 hora. Isso vai dar 1.800 watts hora. Só que ele quer em quilowatt hora. 1 quilowatt hora são 1.800 watts. São 1.000 watts. 2 quilowatt hora. Bem tranquilo, bem facinho, envolvendo definição de potência elétrica e definição de energia, só que agora em quilowatt hora. Vamos para o segundo problema. Considere uma lâmpada incandescente com as seguintes especificações, 100 watts e 220 volts. Então, ela consome uma potência de 100 watts e deve operar na tensão de 220 volts. Letra A, calcule a resistência elétrica dessa lâmpada operando corretamente. Então, na letra A, a gente vai usar a definição de potência para o resistor, usando resistência. A potência elétrica no resistor pode ser calculada pela tensão elevada ao quadrado dividida pelo valor da resistência. Bom, nós queremos a resistência. Então, vamos usar a potência que é 100 watts e a tensão 220. Então, temos 100 watts 220 ao quadrado dividido pela resistência. Passo R multiplicando, passo 100 dividindo, então, o valor da resistência 220 ao quadrado dividido por 100. para facilitar a conta, vamos escrever assim, 220 ao quadrado vai ser 220 vezes 220 dividido por 100. Podemos cortar um zero aqui e um aqui, outro zero aqui e outro zero aqui. então, o valor da resistência é 22 vezes 22. O valor da resistência 480 e 480 ohms. É a resposta da letra A. Vamos para a letra B, então. Ignorando a variação da resistência elétrica com a temperatura, calcule a potência dissipada pela lâmpada se for ligada a uma rede de 110 volts. Bom, vamos lá. Na letra B, a gente tem que recalcular a potência se a gente mudar a tensão. Bom, a característica que não vai mudar é a resistência da lâmpada. Então, agora, vamos fazer potência tensão ao quadrado dividido pela resistência. A tensão agora vai ser 110 ao quadrado. dividido pela resistência que já calculamos 484. Então, ficamos com... Vamos ver se a gente facilita a conta, né? 110 vezes 110 dividido por 484 que a gente viu que é 22 vezes 22. Então, parece que tem números aqui que dá para simplificar as operações. Podemos escrever da seguinte maneira. 11 vezes 11 vezes 100 Então, 110 vezes 110 posso escrever 11 vezes 11 vezes 100 e embaixo 22 vezes 22. Por que eu fiz isso? porque se eu não posso usar a calculadora eu tenho que usar simplificações. Então, esse 11 eu vou simplificar com esse 22. Vai sobrar 2 aqui. Esse outro 11 eu vou simplificar com o outro 22 que vai sobrar 2 também. Vamos ver como é que ficou agora a nossa operação. Potência, então, ficou. Na parte de cima sobrou 100 e na parte de baixo sobrou 2 vezes 2 2 vezes 2 2 vermelhos aqui. Ou seja, a potência é 100 dividido por 4. Temos, então, uma potência de 25 watts. perfeito, então, a potência que antes era de 100 watts, quando ligado em 220, se você ligar em 110 você vai diminuir a tensão, a potência também vai cair, vai cair para 25 watts. Vamos para a próxima questão. Um gerador de força eletromotriz igual a E e resistência interna Rinho alimentam o resistor de resistência Rão. O esquema do circuito montado, bem como as curvas características do gerador e do resistor estão mostrados a seguir. Então, aí tem o circuito e o gráfico. Determine a força eletromotriz, a resistência interna Rinho e a resistência Rão. Vamos lá, vamos para a letra A. Então, a partir do gráfico nós vemos que essa curva descendo, do 20 até o 10 aqui, é a curva do gerador. Nós sabemos disso porque o gráfico é tensão por corrente e no gerador a tensão é igual a eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. U é a tensão. O I está mudando, a corrente está mudando. Então, conforme eu aumento o I, eu vou diminuir o resultado do U. Porque eu estou fazendo o E menos o R. o I. Então, quanto maior o I, menor o resultado da conta. Então, eu espero que seja um gráfico descendo, diminuindo conforme o I vai aumentando. Então, eu sei que essa curva aqui, a curva que está descendo do 20 volts até o 10 amperes aqui, é a curva do gerador. nessa curva, a gente vê que quando a corrente é 10, o U é 0. E quando a corrente é 0, o U vai valer 20. Então, se eu fizer U igual a 0, ou melhor, se eu fizer a corrente igual a 0, eu sei que o U vai dar 20. Então, ficamos com o E que eu não sei, o R que eu não sei, e a corrente 0. Quando eu coloco o I igual a 0, o resultado tem que dar 20, de acordo com o gráfico. 0 vezes R, é 0. Então, o E vai ser 20 volts. Da mesma maneira, se a gente colocar 10 amperes na corrente, pelo gráfico, o U tem que ser 0. Então, o U vai ser 0 se a gente colocar 10 amperes. 20. Só que o E, a gente já sabe que é 20. Então, fica 0 igual a 20 menos R vezes 10. O R vezes 10 passa para o outro lado, vai positivo, né? Então, fica R vezes 10 igual a 20. Bom, que número que vezes 10 vai dar 20? É o 2. Então, esse R, 2 ohms. Falta só o errão, mas o errão não é complicado porque já identificamos qual é a curva do gerador, a outra curva, a curva ascendente aqui, é do resistor. No resistor, sabemos que U é igual a R vezes I, a primeira lei de Ohm. Quando U é 10, a corrente é 5. Então, se eu colocar 10 no lugar do U, a corrente vai ser 5. Bom, que número que vezes 5 vai dar 10? 2 ohms. Então, o errinho, 2 ohms, o errão, 2 ohms, e o E vale 20 volts. Perfeito? Vamos para a letra B. A potência dissipada no resistor. A letra B. A potência dissipada no resistor é a tensão no resistor vezes a corrente no resistor. A tensão nele, 10 volts, e a corrente é 5, de acordo com o gráfico. 10 volts, 5. Então, a potência no resistor, é 50 watts. Letra C. O rendimento elétrico do gerador. Ora, o rendimento de um gerador é a sua potência útil dividido pela potência total. A potência útil é o que sai dele. Então, é U vezes I. E a potência total é o que ele gera por força eletromotriz. Então, é E vezes I. Dá para cortar o I em cima e embaixo. Então, podemos calcular o rendimento dividindo o U pelo E. Esse rendimento de acordo com o gráfico aqui, o E10, quando ele está ligado ao resistor, 10 volts e a corrente é 5 amperes. Então, o U é 10. E o E, a gente calculou aqui na letra A, o E deu 20 volts. 10 sobre 20. Então, vamos ficar com o rendimento de meio. ou seja, 50%. Belezinha? Então, mais uma questão aí. Vamos para a próxima. Continuando a revisão, agora, hidrostática. Dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura, estão cheios de um líquido incompreensível. É um líquido que não dá para comprimir. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e, assim, pressionar o líquido. Se uma força de intensidade de 5 N é aplicada no pistão do tubo menor, conforme a figura, qual a intensidade da força em N transmitida ao pistão de tubo maior? Os aios internos do cilindro são de 5 cm, tubo menor, e 20 cm, tubo maior. Vamos lá. Pelo princípio de Pascal, a pressão em um ponto do líquido tem que ser transmitida integralmente a todas as partes do líquido. Então, a pressão do lado menor vai ser igual à pressão do lado maior. do lado menor. Então, ficamos com força dividida por área. Vou colocar F1 para menor e F2 para maior, que é mais fácil de escrever. Então, a pressão do lado menor que é F1 sobre A1 força por área é igual à pressão do lado maior F2 sobre A2. A área, ele fala que são dois tubos cilíndricos, né? Então, a área para um cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado. A área é a área de um círculo. π vezes o raio ao quadrado. Então, podemos escrever F1 sobre π R1 ao quadrado igual a F2 sobre π R2 ao quadrado. Dá para cortar o π. E agora, vamos substituir alguns valores que eu já tenho uma expressão em função dos raios que é o que ele me forneceu. Então, do lado menor, a força aplicada foi de 5 newtons. E o raio do lado menor é 5 centímetros. Então, fica 5 ao quadrado. Eu quero descobrir qual é a força do lado maior, o F2. E o raio do lado maior é 20 centímetros. 20 ao quadrado. A gente consegue simplificar aqui esse 5 com o 5 ao quadrado. O 20 ao quadrado dividindo passa multiplicando. Então, ficamos com 20 ao quadrado dividido por 5. Isso vai dar o valor de F2. fazendo a conta aqui, chegamos em F2 igual 80 newtons. E vamos à última questão. Um bloco de madeira de massa 0,63 kg é abandonado cuidadosamente sobre um líquido desconhecido que se encontra em repouso dentro de um recipiente. verifique-se que o bloco desloca 500 centímetros cúbicos do líquido até que possa flutuar em repouso. Letra A. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade, o módulo, do empuxo existido pelo líquido no bloco. bom, nessa letra A a gente tem um líquido vou fingir que isso aqui é o líquido e um bloco é colocado cuidadosamente e ele flutua sobre o líquido. Bom, ele passa a flutuar em repouso parado. Se ele está parado as forças atuantes sobre ele são o seu próprio peso e o empuxo do líquido. E essas duas forças se cancelam porque se ele está em repouso a soma das forças tem que dar zero. Então a gente conclui que o valor do empuxo é igual o valor do peso do bloco. E o peso do bloco é massa vezes gravidade. A massa ele deu que é 0,63 quilos e a gravidade ele deu também como 10 metros por segundo ao quadrado. Então o valor do empuxo nesse bloco aí é 6,3 newtons. Tudo bem? Vamos para a letra B. Qual é o líquido que se encontra no recipiente? para responder consulte a tabela seguinte após efetuar seus cálculos. Bom, a tabela é uma tabela de massa específica na temperatura ambiente em gramas por centímetro cúbico. Então a gente tem que calcular a massa específica que seria a densidade para uma substância pura. A gente chama de massa específica. para a letra B vamos usar a definição de empuxo. Empuxo sobre um corpo é a densidade do líquido onde esse corpo está, do fluido onde esse corpo está mergulhado no caso aqui é um líquido vezes o volume deslocado pelo corpo vezes a gravidade. O empuxo já sabemos que é de 6,3. Então 6,3. A densidade ou massa específica é o que a gente quer descobrir. O volume deslocado foi informado no texto. O bloco desloca 500 centímetros cúbicos do líquido. Então vamos pôr 500 aqui e a gravidade foi informada também deu 10. Então 500 vezes 10 vai dar 5.000 que está multiplicando eu vou passar dividindo. Então ficamos com 6,3 dividido por 5.000 isso aqui vai dar a massa específica ou a densidade. Só tem um porém. O 6,3 está em newtons a gravidade está em metros por segundo ao quadrado e o 500 está em centímetros cúbicos. Então o 6,3 em newtons e o 10 metros por segundo ao quadrado vai fazer com que a minha densidade apareça em quilogramas por centímetro cúbico. E na tabela aqui a massa específica está sendo dada em gramas por centímetro cúbico. Então em vez de escrever 6,3 e quilos esse quilo aqui eu vou passar para grama. Então vamos fazer assim a densidade vai ser 6,3 vezes mil mil gramas dividido por 5 mil e aí temos gramas por centímetro cúbico. então tínhamos que converter ali o quilograma bom dá para cortar aqui alguns zeros né 3 zeros aqui 3 zeros aqui temos que dividir 6,3 dividido por 5 que vai dar 1,26 gramas por centímetro cúbico. Olhando na tabela a massa específica de 1,26 corresponde à glicerina. é isso então temos aí uma revisão rápida de questões de potência elétrica e questões de hidrostática a parte de empuxo e o princípio de Pascal. Bom espero que tenha ficado tudo claro se ficou alguma dúvida deixe um comentário está explicado? Até a próxima!